Fala família, Luiz Zuclo na área e galera, hoje é dia de lançar mais uma série de vídeos aqui para o nosso canal. Para quem não sabe, eu tenho várias playlists com os mais diversos temas possíveis e imaginários sobre educação pet para você e para o seu animalzinho de estimação aí em casa. Ou seja, a gente fala sobre cachorro, gatos, aves, temos até cervos, tartaruga, répteis como geral, anfíbios também. Então, fiquem ligados, lá tem bastante temas e muitas curiosidades, dicas. Novidades para vocês, tá? E hoje é dia de a gente fazer uma nova série que nada mais nada menos vai ser um top 5 de coisas mais aleatórias que eu já fiz na vida. Top 5 clientes mais complicados, top 5 casos mais enfurecidos que eu trabalhei, top 5 lugares que eu já fui e tudo mais, tá? Tudo relacionado a boa educação animal para poder passar para vocês um pouco mais de vivência do meu dia a dia, da minha vida e das coisas que eu já passei por aí, tá? E eu quero que ajude também muitos de vocês aí em casa para conseguir com que os seus pets te respeitem e respeitem a casa e o ambiente onde eles vivem muito mais. E antes de mais nada, para a gente começar a curtir um pouco mais essa nova série aqui do canal, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e acionar o sininho de notificações. Porque daí, pessoal, vocês podem acompanhar esse tipo de conteúdo e todo o resto que eu posto para vocês. E claro, também me acompanhe por todas as outras redes sociais, porque por lá vocês vão encontrar muitas outras formas de complementar um pouco mais essa informação que eu passei para vocês. E para a gente falar um pouco mais desse primeiro top 5, vou puxar uma coisa que vocês sempre pedem para eu falar. Quais foram os casos mais complicados que eu já trabalhei? É isso mesmo. Quais foram os cães, os gatos, as aves? Qual o animal mais difícil que eu já trabalhei por aí? E aí eu vou passar para vocês um pouquinho de cada um. E o quinto lugar dessa lista, nada mais, nada menos do que o meu primeiro cliente. Eu não posso deixar de falar sempre que um dos meus primeiros clientes na minha vida, trabalhando profissionalmente como treinador de animais, foi um cachorrinho lá em Botucatu, que foi um cara que, uma senhora, uma senhora e a filha dessa senhora, que permitiram que eu atendesse esse cachorrinho. E através desse cliente eu pude aprender muitas coisas importantes para a minha carreira. Eu atendia eles de forma gratuita, de forma voluntária e que foi essencial para eu chegar onde eu estou hoje e para continuar tendo a mesma ideia de sempre. Muita humildade e sempre buscando a melhor forma de atender os meus clientes. Certo? E então, por que foi tão complicado esse primeiro cliente? Porque é uma coisa eu treinar os meus próprios animais como eu vinha fazendo durante minha vida toda. Eu treino animais sem nem saber que isso poderia ser uma profissão, desde que eu sou um bebê praticamente. E poder trabalhar com um cachorro de uma outra pessoa, tendo que resolver problemas de uma outra casa, de uma outra família, de um outro pet, é muito complicado, pessoal. E esse choque, para mim, foi muito importante para eu poder perceber, opa, a partir de hoje não é mais um hobby, não é mais uma brincadeira, não é uma coisa que eu faço mais simplesmente por gosto, agora é profissional. E aí foi muito legal para a minha evolução como um todo. Se eu fosse colocar nessa lista aí um quarto colocado, provavelmente seria aí sim a Texas. Olha que engraçado, né? Porque a Texas foi o seguinte, pessoal. Quando eu peguei ela, eu tinha total outra mentalidade sobre adestramento de animais. Eu usava muito mais a parte do reforço positivo, né? A questão de você dar muita comida em troca de aprendizado, em troca de obediência, ou até mesmo não poder corrigir a Texas quando ela fazia uma coisa errada, a ideia do 100% positivo, né? E, cara, foi batendo muito a cabeça na parede até eu perceber que esse tipo de metodologia não funciona tão bem quanto o pessoal fala por aí, tá? Porque a ideia de você recompensar o animal só na base da comida, ou até mesmo não poder corrigir um animalzinho quando ele faz uma coisa errada, vai totalmente na contramão do que a natureza mostra para a gente todos os dias. E é por isso que a Texas se transformou no quarto cliente, né? O quarto animal mais complicado para eu treinar, porque até o segundo, terceiro ano da vida dela, eu usava uma metodologia e foi a partir daí que eu comecei a desenvolver minha própria metodologia, que é a metodologia Zuclo de treinamento de animais, e que hoje vem trazendo muitos resultados por aí, Brasil afora. E que eu fico muito contente nisso também, hoje tem até equipe, né? Trabalhando nessa forma também, isso é muito importante, essencial. Só que, então, foi muito complicado para mim poder tirar as manias, os vícios que a Texas obteve nesses dois, três anos de adestramento e trazer toda uma nova realidade, uma realidade funcional, uma realidade que realmente funciona na cabeça dela e de muitos outros pets por aí também, inclusive todos os outros pets aqui de casa também. Sem sombra de dúvida, o terceiro lugar é muito disputado e é por isso que eu trouxe os dois aqui, ó, para falar simultaneamente das duas peças aqui de casa, né? Utah e Oregon. O que acontece, pessoal? Querendo ou não, a Utah, quando ela chegou para mim, ela veio com um hábito de vida bem diferente do que ela tem hoje. Ela vivia em um criador legalizado, né? Porque todos os animais aqui de casa são legalizados, é sempre legal dar um enfoque para isso. E que ela vivia isolada com uma outra cacatua, uma irmãzinha dela provavelmente, e ficavam lá as duas sozinhas, só aparecia gente para dar comida e água. Então, quando ela chegou para mim, ela era realmente um bicho do mato, extremamente selvagem e que não permitia toque de forma alguma. Então, quando ela chegou, ela me bicava, ela já me machucou sério, né? Deu várias bicadas nos dedos, nessa região aqui do punho também. São regiões até um pouco sensíveis demais e doía pra caramba. Cada bicadinha dela, que não é um alicate que ela tem na boca e machuca. E acabou sendo um pouco mais demorado, um pouco mais trabalhoso do que eu imaginava. Então, acabou se transformando no quinto animal, no terceiro animalzinho mais complicado aí que eu trabalhei. E o Oregon tá junto nessa história, porque, querendo ou não, foi a primeira serpente que eu peguei do zero pra treinar, né? Então, teve todo aquele aspecto que eu já passei em vídeo aqui no canal pra vocês, de como anusear uma serpente nos primeiros dias na sua casa, né? Onde você pega ela e faz com que ela reconheça a sua pele e tudo mais. E ele me atacou, normal, teve dois botes que ele tentou dar na minha mão, pra nunca mais, né, filhão? Depois ele aprendeu e não precisou fazer mais isso. E foi ótimo. Mas, querendo ou não, tanto a Utah quanto o Oregon precisaram passar por um treinamento muito importante nos primeiros meses em casa e que hoje são meus amores, eu não tenho nem o que falar, né? E nesse momento você deve estar se perguntando, poxa Luiz, mas esses cinco animais que você tá falando aí tá muito fácil. Sim, parece que foi fácil, mas não. É muito complicado você poder pegar o animal num estágio semi-selvagem, por exemplo, e transformar ele pra um animal muito mais doméstico. Vou dar um exemplo também, a bambina aqui não tá sendo um grande desafio, por isso que eu não listei aqui nesse top 5, porém, acaba sendo um manejo um pouco mais complicado mesmo. Uma coisa que é muito importante é você pegar o animalzinho em estágio semi-selvagem e transformar num animalzinho dócil, doméstico, quase um pet, né? Então, se eu fosse colocar aí, vai, Oregon, Utah, foram animaizinhos bem complicados de trabalhar, querendo ou não, os outros também foram experiências muito complicadas, mas agora vem uma paulada aí pra vocês. Que é o seguinte, um dos animais mais complicados que eu já trabalhei, que seria o segundo lugar nessa lista, não vou colocar um animalzinho só também não, vou colocar todo o grupo dos animais que efetivamente eram agressivos, que eu já tive a oportunidade de trabalhar e resolver os problemas. Que muitas pessoas falam assim, ah, meu Luiz, meu cachorro é agressivo. E na verdade não é, ele é apenas reativo, que é uma coisa muito diferente, reatividade e agressividade. Já também já falei muito sobre isso aqui no canal. Mas qual que é o ponto importante dessa história? Quando você trabalha com um animal agressivo, e que, pasmem, foram apenas cinco animais agressivos que eu já atendi em toda a minha carreira como profissional. Se for parar pra pensar, é uma porcentagem muito baixa, né? Então assim, um animal agressivo, ele quer te pegar e ele não quer falar que ele quer te pegar. É diferente desses animais reativos que a gente vê por aí, rosnando, latindo, brigando, achando que é o dono da cocada, mas não fazem nada no final das contas. Às vezes dá uma brilhiscadinha no dedo, na mão, no braço, mas não faz nada de mais. Outra coisa é um cachorro que não faz show nenhum, ele não fala, ele não late, ele não briga, ele só vai e tenta te pegar. E aí? Foram cinco até hoje. Um bulldog inglês, dois shibas, um show show e um rottweiler. E galera, uma coisa que é muito importante vocês pensarem é que assim, o pior deles não foram o show show, o rottweiler, não. Foram os dois shibas, que realmente foram bem complicados de trabalhar. Mas, o que é importante a gente sempre lembrar, é muito mais fácil você lidar com um animal que quer pegar você, do que um animalzinho que quer fugir de você. Então, um animal que é agressivo, ou até mesmo reativo, é muito mais fácil de se trabalhar do que um animal que seja medroso, inseguro, que ele quer fugir de você. E outro adendo também que é muito importante falar, que esses cinco casos chegaram em mim depois de alguns outros adestradores, né? Teve cachorro que passou por cinco, seis adestradores até chegar na minha mão. E que isso complica também demais o trabalho. Porque faz com que o animal já tenha uma bagagem negativa, de uma pessoa tentando corrigir um problema, tentando modificar um problema, tentando moldar novos hábitos, tá? Então, teve uma série de problemas que agregaram o lance de ser um animal, animais muito difíceis de serem trabalhados, tá? Eles já nascem agressivos, são manejados da forma errada pela própria família, depois são manejados da forma errada pelos adestradores, depois chega até você. Você acaba tendo uma trajetória muito grande aí, pra você conseguir pegar o problema e resolver o problema, certo? E pra arrematar pra vocês, galera, o animal número um da lista, o que foi o mais da hora e o que foi bem complicado de manusear, de manejar ali, apesar de ter sido muito rápido, foi um filhote de onça parda, que eu tive a oportunidade de manejar lá no zoológico do Piauí. Ela tinha sido recém resgatada, acho que ela foi atropelada e conseguiu resgatar ela. Não teve ferimentos graves, mas ela tava totalmente alerta, totalmente angustiada no lugarzinho que ela tava sendo tratada. E no momento que a gente abriu esse recinto, ela ficou simplesmente louca. Ela subiu na minha perna, subiu na outra, tentou arranhar, tentou morder. E o mais engraçado, tudo isso aí foi como brincadeira. Não é que ela tava querendo me machucar, não. Mas pensa só, um animalzinho de quatro meses, enjaulado, do tamanho da Texas pra maior, e com a flexibilidade, com toda a agilidade, de astúcia, de um gato, de um felino. Então, isso é uma onça parda filhote querendo brincar com você. E foi um negócio bizarro, porque eu não tava esperando, eu tava acompanhado de um grande amigo meu, o Rodrigo Rabelo também, veterinário de animais selvagens, e nós dois ficamos assim, tipo, what? Como assim? E ela lutando com a gente, brincando com a gente, e até que eu consegui realmente imobilizar, peguei ela, contive ela, de uma forma bem tranquila, puder até fazer umas fotozinhas, vou passar aqui, se eu encontrar essas fotos, vou passar pra colocar aqui no vídeo também. E é isso. Certo, pessoal? E não tem como negar, galera, que ainda não é um animal grande, poderoso, ainda não filhotão, né? Mas foi uma experiência muito bacana. Junto também, vou agregar aí alguns outros, que todos os outros animais de zoológico, já pude trabalhar também, que foram muito bacanas, mas esse caso foi um pouco mais pesado, porque eu realmente não esperava essa reação, e pegou totalmente de surpresa. E agora, pessoal, é com vocês. Espero que vocês tenham adorado essa nova ideia aí, de série aqui pro nosso canal, essa nova playlist. Se você efetivamente gostou, se você achou interessante, já manda nos comentários, quais outros temas vocês gostariam de saber, o meu top 5, tá? Também não deixe de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações também, e claro, me acompanhar por todas as redes sociais, porque são a partir das outras redes sociais também, que eu consigo complementar, complementar muito mais do que eu falei aqui nesse vídeo pra vocês, tá certo? Espero que vocês tenham adorado, e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. E é isso. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!